Há uma teoria científica de que eventos paranormais são produtos da mente humana e os fantasmas só existem porque acreditamos neles. Um grupo de pesquisadores decidiu comprovar essa teoria e criar uma entidade sobrenatural com suas mentes. Se nós pudermos tirar isso, provaremos que qualquer coisa supernaturante pode existir quando as pessoas acreditam. O experimento foi um sucesso. Onde está a flashlights? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? Nós abriamos a porta e entrou. O que é isso? É como um vírus. É sabe que você é medo. O que é isso? Isso é um personagem... ... para outra. Quer estar em nosso mundo. A gente quer nós. Fiquei de casa! Fiquei de casa! Quando você acredita que é real, você morre. Você não acredita. É que tué seu jogo. É isso queيمelos vivo . É isso que tuve feito. Fiquei conosco. Estou jogando. Estou jogando. Abertura